Música Esta é o seu Flash News Está no ar Acesso complicado Homens que não desistem por nada Subiram montanha Superaram Superaram Viúva Mãe de oito filhos Dificuldades Dificuldades Que eu estou a falar Cabeça pesada Pernas não moviam Sentias Morta Morta Estou a falar Morta Deixe as imagens falarem por si Vamos neste momento a subir A montanha Porque a casa dela fica mais lá pra cima E os irmãos aqui com saco Não Música 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 Toc, 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 retoque do meu Jesus Aleluia, aleluia Acordou, orou, levantou É missão na via Lê, 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 mundo inteiro é meu país Cada rua é uma terra Ordem dele eu cumpriré Aleluia, aleluia Acordou, orou, levantou É missão na via Mundo inteiro é meu país Cada rua é uma terra Ordem dele eu cumprirá Rebuzina 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 Beijão Muito obrigada Ajudando também Ojo Obrigada, obrigada, não parou. Mandou também magarina. Obrigada, obrigada. Mandou massa. Obrigada, obrigado. Mandou arroz também. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada.